A história desse casal, como todo esse love começou dentro da fazenda, na Abaixão. Vocês vão ver? Foi difícil, né? O Marcelo tá tipo apaixonado entre ele. Quando você fala nela, seu olho brilha. Ai, deixa eu ver a sua beijada. Para! Help me! Eu sei que beijar e essa boca aí... Marcelo, olha aqui, ó. A Rádio Peão divulgou um beijo. Não, não teve. Opa! Com o dedo, com o dedo! Com o dedo! A gente é brother. Tomara que ninguém faça uma edição e coloque só essa parte. Com o dedo! Se acontecer ou não, não vai mudar nada, porque eu estou disposto a fazer isso, entendeu? Não vai mudar nada, você é pensativo pelos cantos e eu achando que você está arrependido e você com uma história para resolver lá fora. Não, 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 estou pensativo. Estou pensativo por um nem cor. Você tem que resolver. Mas dá tempo de você resolver suas coisas. Eu já resolvi. Não resolviu! Você sabe que não resolveu. Então tá, então não vai rolar. Não vai rolar. Você quer um não ou um sim? Você quer um sim? Eu preferia não falar um não e nem um sim. Se eu estivesse só de brincadeira, eu não ia ficar falando desses assuntos. Eu não estou de brincadeira. Eu quero muito ficar com você. Oktoberfest foi legal, né? Apertido. Você é mais do que sei. É mais do que pensar. É mais do que esperar. Ai, estou muito sem credibilidade. Eu não consigo te explicar. É uma coisa que a gente está num reality. Tem outras pessoas lá fora e eu fico com isso na minha cabeça, entendeu? Adoro te beijar. No meu pensamento. No meu pensamento. Agarra logo. Obrigado. Agarra. Você não acha aí? Agarra. Dá logo um beijo agarca. Faz um carinho. Pronto. Aí, cara. Gente, a gente tem que viver aqui dentro. Que isso? O cabelo é puxado. O cabelo é puxado. Me respeita. A partir de agora, eu e Flávia não somos mais uma amizade colorida. Eu agora vou pedir Flávia, Regina, Vianna em namoro. Você tá no sério? Não passa, tá brincando. Vamos namorar. É sério, colar. Eu aceito. Não. Não lembro. Não era zoeira. Não, tô brincando. Talvez você não fique com isso que eu vou te dar agora. Olha o nariz preto de com de lápis. Olha o nariz preto de com de lápis. Derrubei. Caraca, mulher. Vai namorar sério ou não? Que namorar, garoto. Calma. Tu já é todo meu, cara. Ah, Marcelo. Tá bom? Eu amo mais ainda do que você pode imaginar. Cara, esse programa foi pra minha vida, cara. Foi real. Caraca, mulher. Caraca, mulher.